É um natural e residente aqui de Itália. Os meus pais também eram naturais aqui. A casa da minha residência é essa. Mas o meu pai, eu nasci noutra casa mais pobre. Era uma casa pequenita, tinha o resto do chão, onde é que os animais estavam debaixo do resto do chão e nós tínhamos dois quartinhos em cima, em uma cozinha. E os seus pais eram agricultores? Era um simples, trabalhava na agricultura. Era mais um certeio naquela altura, não é? O trigo ainda não se quase semeava e depois tinha boa horta, mais ou menos boa, e semeava lá todos os gumes, todas as coisas, batatas, hortaliças, grão de bico, origem e pão. Tinha já umas árvores frutas. O meu pai era muito curioso, muito trabalhador e conseguiu não fazer uma fortuna, mas era um mundo trabalhador e também sabiam orientar a vida. Foi sempre comprando umas propriedades, depois então quando eu cheguei, já tinha voltas de 8 anos, antes trabalhava com a junta de burras, depois compramos uma junta de vacas. Depois fizemos esta casa. Esta casa aqui mesmo em frente? Sim, mas era só da caixa do correr para cima. Este já foi o acento que eu fiz. Agora, portanto, eu estive aqui até perto dos 30 anos, não é? Depois começou a imigração e eu encontrava vontade dos meus pais, mas também tinha que ter um problemazito com as namoradas e eu tinha que me ausentar aqui para me ver livros delas e então emigrei para a França. Mas só estive lá 50 dias, mas ainda fui para os montes perilheiros, não é? Mas arranjei logo lá trabalho, havia lá alguns amigos numa fábrica, onde é que havia muitos amigos que lá trabalhavam, arranjaram o meu trabalho, não é? Mas passados 50 dias eu deixei cá três animais, um boi touro e duas vacas, o meu pai, que era o que tínhamos, não é? Bem, o meu pai disse-lhe que tomia os detalhes. Ele, coitado, até chorou e não devias deixar, mas eu contei-lhe a situação e tal. Então o meu pai levou-os à feira de iseda para os venderem, porque eles são pelo menos o touro, as vacas queriam ficar com eles. E o touro, como não estava habituado com ele, lá numa espécie de brincadeira, marrou-o e mandou-o para o hospital. Um amigo, o Catilha, entre outros, ele não sequer mandaram dizer nada, mas ele, naquele tempo ele não havia telefone, escreveu-me uma carta a dizer que o meu pai estava no hospital e muito mal, e eu o touro resolvi e vi logo. Cheguei aqui dia de Natal à noite. Portanto, ele já tinha vindo do hospital e já estava assim um bocado estabelecido, e portanto a coisa não foi assim tão perigosa como a gente pensava. Então, depois de dia, andei de passadores. Foi com um passador daqui, com um amigo, não é? Mas depois, ele deixou-me ser passador, porque casou, e depois entregou-me a clientela que ele tinha, pronto. E eu depois aprendi o caminho, não é? Era muito difícil. Olha, eu com os primeiros fui-os a buscar Alcobaça, que estavam lá, estavam lá a trabalhar os amigos deles e familiares, e então, como trabalhavam todos naquela fábrica, e eu o feito-me o meu amigo, já tinha vindo cá umas vezes a buscar pessoal, e ele depois acabou por, que às vezes acabou por não vir mais. E depois disse, olha, mas eu arranjo-vos lá, quem vos traga aqui, como eu. Porque ele foi comigo, veio comigo, e aprendeu o caminho, e pronto. Então, ele escreveu uma carta a dizer, olha, vai um senhor qualquer dia a falar contigo, vai um mês de férias e quer que ele traga-lhes a mulher e mais uns sete ou oito da terra dele, familiares e amigos, e tal, prepara-te lá. Pronto, passaram os dias, o homem cabe a falar comigo, e combinamos até o dia da partida. Portanto, eu fui daqui a Alcobaça, na véspera, e cheguei lá. Eles viviam no mal de ali perto da Alcobaça, mas eu não e coxiai ali ali a mim. Mas era lá feira, em Alcobaça. Eu tinha dormido em Fátima, e depois fui na carreira, era lá feira. E como o sapatista, e assim muita confiança com aquela clientela, havia ali um sapateiro, vendendo sapatos, e o senhor o padre lhe disse, olha, o senhor não faz o favor de misericórdia, salva-me que está aqui, é de Jumbeira. E ele olhou a circular no fronte, olha, é que o senhor vai além com qualquer sapatoça. Eu fui atrás dele, ou eu acassei, debati-lhe as costas, olha, desculpe lá. Ou se eu faço o favor de misericórdia, o senhor Mário, aquele imigrante que está na França, estará aqui na feira. Diz, olha, estava agora lá em baixo, no telefone, a telefonar. Aí eu olhei para as linhas do telefone, e ele disse, olha, é mais ou menos lá. E lá disse, não. Ora, cruzei-me com ele nas escadas, eram 4 ou 5 graus de escadas, e um patiozinho, e eu a subir, e ele a descer. Ele trazia o casaco à sola, que era aquilo que usavam muitos imigrantes naquela altura, e disse assim, mas não me gosto de perguntar se ele, olha, desculpe lá, o senhor é o senhor Mário de Jumbeira? Eu sou, e você? Eu sou o Antônio Varela, aquele que olha a buscar. Oh, caralho, e cá o braço. Pois fomos, então, olha, os joios estão todos aqui na feira. Se olha, já estava para alugar um carro para ir lá, mas o senhor disse assim, olha, então, olha, vamos amanhã de manhã. Amanhã de manhã, vamos, não, ali não passava o comboio, então combinei, combinamos, até quanto é que leva? Levo cada um oito contos, e as viagens por conta de cada um, as despesas por ele. O que temos já de andar duas ou três horas na fronteira espanhola, e quatro na Espanha-França. Temos de passar os montes perineus. Está bem, não há problema. Pronto, soltámos, passámos aqui a noite, não, na fronteira espanhola, pois... Iam de carro, sempre. Iam sempre de carro. Como é que fugiam à polícia? Como fugiam? Eu, por acaso, tive sorte que nunca me caçaram assim na ratada. A gente andava mais de noite, não é? Ora, portanto, um carro, olhamos aqui à fronteira, dois, eram dois carros, e pronto, dia de manhã estávamos em Zamora. Eu tirei-lhe um passe, logo aqui na entrada, podia andar um mês, podia andar um mês na Espanha, se quiserem, não é? Mas, bueno, quando entramos no comboio, tirei-lhe o espaço, e fomos dali a ir até à fronteira. Ali, ali, apiamos, eu fui falar com um taxista, olhem, preciso de dois taxis, somos oito ou nove, e para nos levar a tal sítio, assim e assim, para irmos para a França. Hoje eles falavam-se à vontade, não é? E dizer assim, vocês trazem passe. Eu já tenho passaporte, mas eles têm todos passe. Olha, há três dias que o passe, deixo passar aqui já na fronteira. Vamos experimentar. Dizem, bom, entramos no carro, levamos lá, chegamos à Guardilha Espanhola, os outros ficaram no carro, eu vi, eu vi, pedi-lhe o passe e fui a dá-los já à Guardilha Espanhola. Espanhola, viu, foi a louvor já à Francesa, hoje é um dar barico, muito mal, na França. E diz, venha lá, eles viram, podem seguir. Pronto, eu disse aos nomes, então leve-nos aí um café, acabemos de, vou ver uns copos bem bovidos, e pagá-lo também o seu trabalho, e tal. Pronto, vamos lá. Mas os outros não sabiam nada, estavam dentro do carro, não sabiam nada. Comimos, volvimos, perguntando-lhe quanto é, é tanto. Dizem, despediram-os, foram-se embora, e eu disseram, olha, vou-lhe dar a novidade, já estamos em França. Então o senhor dizia que andávamos quatro, quatro horas pelos montes perilheiros, hoje era para andar, disse-lhe, mas para alcançar esta coisa, eu dei ali uma boa gorjeta para passar, para estarmos aqui. Ah, então nós também queremos colaborar. Pensaram, bota cá 20, bota cá 3, bota cá 3, juntaram logo ali dinheiro. Pronto. Aqui, estávamos para ir para o comboio, bem-te um português, com a terrinha de 7 ou 8 lugares, e logo, veio-nos falar português, diz ele, ah, vocês são portugueses, já estão a ver, eu também sou, vocês para onde é que vão? Olhem, vamos para o 41. E dizer assim, olhem, pelo preço que vão no comboio, então onde é que vão no comboio? Pelo preço que vão no comboio, levo-os-os na carrinha, então vais queremos ir com vocês. Pronto, bota cá. Estivemos lá, cada um pagou o que era seu, depois já estava lá o outro meu amigo, tinha levado os outros, e outro à espera, pagaram os oito contos, e depois lá foi a vida deles, mas todos me pediram a direção. Dê-me cá a sua direção, e eu o número do telefone, eu tinha aí uma namorada que tinha lá o número do telefone, e quando era vencido, era vindo calado, porque senão ainda metiam à cadeia. Olha, dali por diante, não foi preciso eu perguntar a senhora, era cartas, era telefoneares, oh, já temos aqui quatro ou cinco, já temos sete ou oito, quando é que pode cá vir? Lá combinávamos a coisa, lá andei o ano, naquelas andanças, eu voltei 300 ou 400 contos naquela altura, também se gostou muito. Depois, já toda a gente sabia que na Espanha e a França, que já estava livre, já só queriam que eu se passasse aqui na Espanha, na Espanha dava-me três contos para chegar ali, ainda fui lá uma vez ou duas, e eu disse assim, então o que é que eu ainda queria fazer? É que correr a coisa vai, agora por três contos, não está-se quase o mais populado que eu não vou, em termos a isto. é dali por diante, quando eu vi, olha, já não, já não estava, já não estava, a trabalhar nesse sentido, na região, assim foi, só um ano, era uma média duas vezes por mês. Duas vezes? Uma vez, eu tive que deixar umas garrafas de vinho do porto, porque vinha a guarda atrás de mim, eu estava à espera dos outros, e eu tive que tirar com ela, com ela ali para o torno ali, de um pinheiro, enquanto ele sei, não me tive por um ribeiro abaixo, mas nunca, não me chegaram a agarrar, pronto, nunca tive problemas nenhum. Era sempre levar qualquer coisa para o governo, para oferecer o amigo, assim, desabsorvava, um maço de tabaco, assim, umas coisas, então depois vim, e acabei com aquilo, depois o meu pai, já tinha 65 anos, e no dia de Chaco, eu fiquei sozinho, eu só tinha o irmão, já estava casada, e pronto, e depois eu disse, olha, eu prometo nunca mais o deixar, mas o senhor, eu estou a pensar em pôr o comércio na casa, a nossa casa é aqui central, e eu agora ajudo, eu não quero dinheiro, tenho dinheiro suficiente para pôr o comércio, mas tu não és filho da Iartos, nós nunca fomos comerciantes, se calhar gastas o dinheiro, e depois não vais à freira, não se atrapalhe com isso, com isso fica comigo, ou tu fala o que tu quiser. Lá fui, lá tratei das licenças, cheguei em janeiro, logo adiante, logo abri, logo, havia cá três comércios, mas tinha um tabaco, já não tinha luz, tinha um, nada a ser a pobre, não é? e eu puse assim uma coisa mais decente, mais com as prateleiras, acertei as prateleiras, uns produtos que eles nunca tinham visto aqui, mas em Macedo Cavaleiros, havia lá os fornecedores, ou depois, a partir de, desde que comecei ali em Macedo Cavaleiros, cheguei a ter os do Porto, lá de baixo, vinham por aí, o Costa Prata do Porto, que era uma casa de onde, frágil, e se comprava, pronto, eu tinha um bocadinho já tudo o que era preciso, mas ainda solteiro, até um outro, pois, a coisa estava a correr bem, e disse, olha, tenho que arranjar o moleque, para que o moleque faça falta, não é? Mas depois já era o melhor, para mim as bolhejas eram, não eram difíceis, a minha primeira namorada foi aos dois anos, sabe o que fui? Foi a minha professora, na quarta classe. Epa! A gala simpatizeu tanto comigo, como levou três meses a dormir com ela. É verdade. Tinha uma criada, fez-la embora, mas depois que lhe disseram assim comentários, até o próprio padre, dizer, para o sacristão, olha, se a professora cá estivesse, agora, na visita pascual, eu não lhe entrava a casa, porque naquela altura, que estava mantizado, o padre não entrava a casa, e depois não entrava, desde que o senhor não podia entrar, nas suas ruas tivessem casadas. E eu, o sacristão, dizia assim, oh, não é que ele lhe era criança, tal, tal, 23 anos, que era, era de brilhante. E foi a sua professora? Só esteve cá um ano. Ah, só nesse ano? A quarta classe. Até a terceira classe, tive coisa. Quando eu fiz a terceira, a quarta classe, foi o dia que fiz até os dois anos. E, e só havia cá três, com a quarta classe antes de mim. Pronto. Eu até era um bom aluno, e pronto. Tive um reinado também de 20 anos, só casei hoje 32, correu tudo muito bem. A minha mulher, é uma mulher também de, com muitas virtudes. Era amiga da pobreza, acolhia quem vinha, e chegávamos a dar aí, dormidas, esses pobres pedintes, tínhamos uns anexos aí atrás da casa, e já temos. Lá dormiam, lá comiam, vinham pobres. Eram daqui da zona, porque a nossa aldeia tinha fama. Era uma aldeia grande e rica, e, portanto, vinham por aqui, muita gente, latoeiros, adultos a saber de patrão, e pobres pedindo-se a pedir pelas portas. Não, isso foi tudo à parte. Isso era para o nosso consumo. Tínhamos azeite, tínhamos até muitas oliveiras, tínhamos a bordo, e assim, o comércio era à parte, era sobre. Mas depois, até infelizmente, eu casei, mas claro, tinha que casar. A minha mulher, não era natural daqui, mas estava cá. Os pais dela estavam cá. Ainda tenho uma mula, agora ainda só tenho uma molinha para ir à bordo e pronto. Depois tive três filhos, foram a estudar, todos tiraram o curso. Tenho um filho, está na Câmara de Macedo. Tenho outros, já estivemos agora, nós fizemos as bodas de, de Oroá, no sábado. Tenho uma filha, que é radiologista, está ali no, em Mirandela, e tenho outros, está em Milanova de Gaia, que é fisioterapeuta. Mas, muito bom. Já, da mesma hora, já estava aí. E então, falávamos todos os dias, quando? A minha mulher, dorme sem falar com todos. A Kiko, a loja, conseguiu manter a sua vida assim, incontestável? 35 anos. Agora já, já parei, já. Mas, a seguir ao 25 de Abril, eu, 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 aquela, não era presidente da junta, era uma comissão administrativa, porque o poder local, ainda não estava organizado, e de maneira que, era por 10 anos, e estava com o diretor escolar, e fez uma lista, o PS, e havia aqui uma família rica, samurais, e eu, e eram todos, eram todos contra, contra o 25 de Abril, e eu, caralho, mas nós, por exemplo, nos orlaços do PS, e ganhamos as eleições. Eu e o diretor, só havia cá um salão de aulas, aquele de lá. Eu e o diretor, fomos, em 50, em 35, foi de 35, em 36. fomos a Lisboa, a fazer um pedido ao Ministro da Educação, tínhamos cá 80 alunos, e só tínhamos uma casa, de aulas, e logo nos fizeram, e 77, já foram inauguradas, dali a dois anos, tínhamos mais 10 salões. Aqui não havia nada, não havia campamentos sociais, não havia nada, aqui passou um ribeiro, grande, e depois o homem, já era velho, o diretor, nos 37, eu logo ganhei as eleições, e fiz sete mandatos, sete mandatos seguidos. Mas tudo o que está aí feito, foi no meu tempo, enquanto eu, fui à casa do povo, caduou a golaço de horário, comprei a bola, a balança, o centro de dia, tudo, tudo o que fazia falta, eu rejei tudo. Ganhei um prémio internacional em Espanha, ser o altar que tinha feito, mais obras por administração direta, foi no 24. Eram 128 candidatos, e até os juros, eram seis espanhóis, e dois portugueses, em ginejo. E então o meu projeto, e outros da Espanha, ficaram empatados com, na primeira votação, porque os dois espanhóis, votaram o meu, e não votaram o da Espanha, pois votou os seis, e os da Espanha ganhavam o esse. Claro. No fim disseram, bom, temos que ir a outra votação, e diziam os portugueses, oh, não vale a pena, agora vós votais o da Espanha, nós só somos dois, votamos o português, perdemos, então ficais vós com o primeiro lugar, e o português fica com o segundo. Deram-me 275 pontos. Boa! Deram-me um troféu, nós os apoios da União Europeia, só nos deram aí para plantar um pinheiral, porque tínhamos aí um terreno público, e plantámos lá um pinheiral, com 95 hectares, candidatámos. Candidatámos. Fui a Vila Real a meter o projeto. Sim. E de maneira que o que tive foi o apoio desse presidente, que também era do meu partido, durante oito anos, tudo o que lhe pedisse fazíamos tudo. A Yago e o assinamento, metemos-lhe só durante um ano. Ficou tudo das outras aldeias, agora é tudo para talha, agora é tudo para talha. Mas era aqui que ele tinha sempre mais votos, porque nós já fizemos aqui 12 mandatos, e o PSD só fez dois. Ainda só fez dois. E nós já fizemos 12. Sete filhos eu. O Partido Socialista. Socialista. Então, deram a liberdade de organizar os seus partidos, e quando era na coisa das eleições, depois havia sempre lá o comandante na Vila, vinha pelas aldeias a fazer a lista. Olha, uns votaram nus, outros votavam nus. O que acontece é que a lista mais votada é a que manda, é a que ganha. E eu ganhei sete vezes. Eu tinha vontade, porque queria o desenvolvimento da aldeia, para desenvolver isto, porque se eles entram, estiveram lá dois mandatos, nunca apresentaram contas, só fizeram o que é de vez em seu mandato. Antes eram os ditadores, estavam aí, um ricaço, que eles chamavam o Samorei, que era o pior do que o Salazar. Eram exploradores de gente pobre, traziam-nos aí por umas cascas de alho, outros até eles batiam. era muito agressivos, e então que ele fazia qualquer coisa, logo o chamavam à casa, só vez que ele roubava um caldo numa horta, ou um quilo de azeitona, que por vezes havia pessoal que o fazia, não é? Essas pessoas pobres, eram capazes, na altura das azeitonas, iam da noite, e traziam-me cada noite 15 ou 20 quilos, ou assim, e depois dali a, quando era no fim, tinham, por exemplo, 200 ou 300 quilos, e faziam uma almuda de azeite, já lhe dava para as batatinhas, não é? Mas se eles soubessem, castigavam-nos. Olhe, os castigos, os faziam ir a trabalhar para eles, à conta, eu tirava o azeitona, mandavam vir à polícia, davam-me volta às casas, aqueles que eram amigos do Alhei, que sabiam que não tinham libeiras, e que encontrassem a azeitona, tiravam-lá. Era o tirá-lo. Eu recordo que o meu pai era regidor uma vez, e prenderam um, um às grades, a dizer, ia bater-lhe com o cabalmeirinho, a dizer, para que dissessem onde é que tinham roubado a azeitona, porque ele dizia que é este, que tinha dado a montar a azeitona, e que é este que nunca tinha roubado. Depois o homem lá se lembreu, disse que tinha roubado ali, do lado do rio Sabon, na aldeia da Matela. Mas eles não acreditaram naquilo, e continuavam a bater, e o meu pai, que era o regidor, estava presente, e disse, óxelos, 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 óxelos polícia, é lá da vergonha, caralho, um homem velho já de cidade, antes de roubar-se o saco de azeitona, é para estar aí a bater nele. Deixem lá um homem, caralho, deixeis os sete filhos, é uma vergonha, é para dar de comer os filhos, não é? E lá deixei o homem. O 25 de Abril, tinha os filhos, eles já nos candidataram, mas candidataram o filho, foi o primeiro, foi o meu opositor, na ultralista, do CDS, sabe quantos votos teve? 33% dos votos, e eu tive o resto, já pode ver. Ali o PPSD também, por vezes juntavam-se, juntavam os seus dois, para ver se me destronavam, mas não foram capazes. Conhece o presidente da Câmara? Não. Macedo. É daqui? Sim, sim. E ainda tive uma vez, um susto, com o pai dele. O pai dele era comissário da polícia. E depois, reformou-se. E o ano se reformou, ali Macedo, os de Macedo, os do PSD, logo foram a ter com ele, para se candidatar aqui. Caralho, eu estou lá, acho que candidatou-se aqui contra mim. Caralho, com este povo a perder, caralho, ele também é bom rapaz. Vamos a perder. Estávamos a mover aqui, eu e outro amigo dele, que era primo dele, ali naquela porta, na adega, e ele passa aqui. E eu ouço e disse, oh, pai, anda cá, vamos ver um copo conosco. Estava a costa virada. E ele entrou, comeu um copo, caralho. E então disseram o quê? Diz ele, que vai ser o candidato para o PSD, aqui em Calha. Então é verdade. Eu não, eu não, eu não. se fosse, era para ganhar as eleições e entregaram outro, que eu não é. Eu não estava aqui a aturar-vos. Eu não estava aqui a aturar-vos aqui, que botou-me. Eu não. Mas chegou à altura o gajo lá de escadinha, então, caralho, oito dias antes voltou o povo a todas as escadas. Deixe-me votar por mim. Todos eles diziam que votavam. O gajo ia assentando, depois perguntou-me a mim na véspera das notações. Quanto a pessoa se tomou aqui votar? Aí, volta de seiscentas. Já lhe tinham dito para aí quatrocentas que votavam por ele. O gajo estava todo confiado. Pronto, no fim do dia, eu estava por ali, para escalar. Mas eu, quando me deixasse à luz, tinha vez que me deixasse à luz o selic de espera das eleições e disse-lhe para o atual presidente, agora também é meu primo, mas estava comigo, era secretário da junta na altura, pelo meu lugar. E disse, olha, fica tu aqui que eu já me vou para casa e depois, quando souberam o resultado, mandaram alguém porque eu é que tinha a dar os resultados para o governo subir. Algumas coisas. então um garoto meteu-se lá dentro, encarvelharam a porta para contar os votos, meteu-se lá dentro e então depois eles contaram os votos e então eu ganhei por 17. E o garoto, o garoto estava lá dentro e eu vi o zero, tinha ganhado o peso. Havia ali para aí cem pessoas do lado dele, disse, já tinham cordeiros e perus para fazer um jantar, contavam com a vitória ao certo. E o garoto abertou a porta até o carabelho, viva o canhão o palhaço! Oh, caralho! Toda a gente ficou admirada. Aquilo saiu eles para fixar ali no placar. Então foi verdade, canhão o palhaço. Oi, por quantos? 17. Fugiram todos para o caralho. Desapareceram. Ou depois vieram todos ao paróis, aqui na minha casa. Oi, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ah, está bem, ganhamos, ganhamos. Eu comecei, olha, nós tínhamos ali, ali só estavam as casas de aula e o resto ali era público, olhamos para cima aquele bairro e era onde é que os labradores faziam as ulhas dos cereais e nós pusemos aquilo à venda. Os talhões, fizemos os talhões e fomos vendendo, só vendíamos aqueles que precisavam, os ricos não vendíamos, só os povos. Ah, não vendiam? Ah, não, só houveram aqueles que estivessem casados e que precisassem. Ora, não esqueça dinheirinho e mostrei-me fazer louvas. Eu comecei a casa do povo com cinquenta contos, levou dois ou três anos a fazer-se, mas tem um salão cento e cento metros, quando eu vou a restaurá-lo. Embaixo é a sede da junta, é a sede do grupo dos caçadores e o médico, pronto, cabia ali toda a gente, não é? Tivemos ali para tudo. Pois a rapaziada, deixa eu fazer um campo de bola, deixa eu fazer um campo de bola. Lá faço o campo de bola, lá o comecei, mas aquilo gastei-me de um dinheiro, onde é que havia um campo de bola com o nosso, com bancadas, com, e com a sede ali, tem, tudo, valdear, os loucos, tudo. Tinha também o presidente da Assembleia, que era meu filhado, que era de Quintalhas, era sobrinho de um padre. E também me ajudava muito, também me ajudava muito. Os ali uma balança, uma báscula, os viajos comerciantes, compravam a azeitona ou cestos, compravam as ruas ou cestos, depois um a sentar, outro a sentar, pero no fim tinham sempre problemas, eles tinham sempre menos pesagens do que o dono. Ora, carai, desde que ele puse a balança, carai, ficaram todos contentes, agora aqui já não morreu, onde seram os cestos, agora já não morreu, pronto. Estava aqui? Aqui há Monte Ribeiro, hoje, aqui há 4 mil manilhas, volta de 4 mil, há um que vem daí por trás da, aqui é o para baixo, tem duas, o par, há aí dois, ou para cima, por isto mais assim, há mais para ali, outro, há outro novo, de entrada ou para cá. Antes de vir a água da rede, fiz 3 proporções d'água, uma, aqui para o centro, outra para o barro lá de cima, e outro para o barro ali, de entrada. Há 5 tanques levar-nos para as mulheres, custaram muito a altura, agora já há quase 1. Já não usam, pois. E até para os animais, como um que está ali, em todos os bairros já, há 7, 8, em todos os bairros, há lá um para, para os animais, para os animais, rouberem, e para as pessoas, irem lá buscar água. Quando é que veio, o saneamento de água, fez tudo ao mesmo tempo, eu pus a independente, a da rede, as pessoas, que estão em casa, têm que apagar. E a outra não, deixei nesses, nesses tanques de barro, e nos outros, e quem quiser vir a buscá-la para casa, cá vai. Este ficou aqui, por casualidade. Lá caiu. Ora, ora, até não lembro, até não lembro, foi em 1900 e, em 1978, em 1978. Eu tinha alguns, 21. 21. 21. Bem, é melhor. Olha, a cidade, morais já havia, Iseda já havia, só depois foi fazer a extensão, pois claro, lá fizeram, mas não fizeram o que estava hoje, bom, isso, depois fomos nós aumentando, esse barro não tinha, aquele de entrada não tinha, eram aquilo, os dias de portos aqui, aqui no meio, e não eram também, todas as pessoas tinham dinheiro para meter a luz logo, foram tendo, progressivamente, lá de vez em quando, até agora toda a gente já tem, não é? Ah, a minha outra obra também, que fez, fez grande, eu, eu também fui, membro da, da comissão fabriqueira, durante 37 anos, eu exerci muito cargo, foi correspondente, do Pinto Magalhães, 17 anos, também, ganhei muito dinheiro, nos câmbios, foi, sim, é, e então, tínhamos uma, uma igreja velhinha, e estivemos com um padre, que era ali de Parada, ali da Serra, e, 51 anos, eu vejo, nunca botei, nunca disse, para arrajar a igreja, então veio um de novo, que era de Vilhais, e logo, os primeiros, as vezes que cá veio, entrou à igreja, e viu aquilo tudo, esburecado, os forros molhados, telhas partidas, e disse, então, vós não tens vergonha, disse, talhas é, é uma aldeia tão rica, e tens aqui o E, e tens aqui a igreja a cair, temos que botar mãos à igreja, temos que arrajar, eu já estive a falar com o seu presidente, ele disse, tem um projeto metido, para ver se vai uma verba para a igreja, mas estamos à espera, ainda cai a igreja, na careca do E, do seu padre, vamos arrajar lá, pronto, é tão que o Vilhais, com o teu chavais, aqui só tinha 3 metros de largura, mandei fazer o projeto, o arquiteta, e fez até o projeto, para aquilo, alargamos, para 10, 2 metros, para cada lado. Uma coisa grande. Mas via-se mesmo, quando fizeram as paredes, encostavam a outra, havia um acento, encostavam a parede à outra, e quando a deitamos abaixo, via-se aquela fenda, de ver que, primeiro foi feito para cima, e depois é que foi feito para baixo, então começaram a dar os outros, até os tipo, 30 contos por cada lado. Ui, as mulheres, tanto dinheiro, tanto dinheiro, eu disse, olha que as pessoas queixam, dizem que é bom dinheiro, e dizem, não é nada bom dinheiro, 30 contos era, a minha parte já o recebe, é um mês da reforma dele, bom, o pato rei se tira, a obra fácil, fácil mesmo, e vocês são 300 lares, cada um 30, são 900, 9 mil contos, e que o 9 mil contos já fomos, já se faz muita coisa, e quando vieram, quando é que vieram, a verba, ainda há montinho de gastar, então aquilo assim foi. Aqui iam buscar a lenha, quais é que eram assim, a lenha que queimavam aqui? Aqui é, quando se limpou as oliveiras, aproveita-se aquela lenha mais grossa, não é? Os freixos, os ricos todos têm muito freio, têm lá muito freio, o freio está-se bem, nas terras úmidas, principalmente nos ameus, e depois também, a esteva, a violência esteva, também nos montes, antes não havia adubo, só chegou aqui o adubo, em 1955, até ali, só se me abam, nas encostas do rio Sabore, o centeio, que estava o centeio, o trigo não se dava, e então, também traziam aquelas estemas maiores, e gestas, também para o aluno, não tinham problemas, os mais povos tinham aquelas borricas, lá buscaram as cargas, também o monte, embora não fossem as terras deles, mas ninguém se, ninguém se ralhava, por isso, não é por nada, é. Vinho, não havia muito, depois, depois, mais tarde, a minha vinha, até foi a primeira vinha, a escapar hoje, com a retro, antes era a mão, mas já havia muita vinha, não é? Ou aqui havia muitas ceseiras, a minha mãe era a melhor ceseira que havia, então não temos, lençóis, sacos, era no tiara, assim, manual, aquilo era assim, ou eu fazia muita canela, ou meio-dia, ao invés de ir para, para o recreio, sem fazer uns setinhos de canelas, não me deixava ir, à noite, tinha que fazer outro, para descer até o meio-dia, e do meio-dia até à noite, então depois, depois a minha mãe, era assim, aquelas clientes pagavam bem, dizia-lhe sempre que fazia, as outras que pagavam mal, ou já não tenho pagado, já tenho montado em comenda, já se culpava assim, mas havia para aí muitas outras ceseiras, mas a minha mãe era a melhor ceseira que havia, aqui era, praticamente era para casa, era para as mulheres fazerem, os lençóis, os sacos, os tapetes, e assim, era tudo para consumo próprio, não, a minha mãe não badia nada, a minha mãe só fazia, os outros davam tudo, ah, eles davam outras coisas, davam os fios todos, que era preciso, ah, ela só descia, e cada cinco varas, davam um pão, e davam quatro, cinco escudos, por cada vara, chamavam-lhe varas, era equivalente a um metro, por exemplo, a minha mãe, em dois dias, fazia os cinco, cinco varas, ora, ganhava quatro, cinco escudos, em cada vara, e, e, depois, mais um pão, se eram vinte pães, vinte varas, para, da particular, que ela não dava, logo eram quatro pães, aquilo, eram pães grandes, com três ou quatro quilos, às vezes passeiam-lhe com sacos de pães, a minha mãe ainda vendia pão, e dava para nós, à farda, queijo, o queijo, aqui havia, 40, resbães, gatos e cabras, então, as ovelhas aqui, não eram ordenhadas, mas as cabras eram, e, de maneira que, as que as pessoas tinham as cabras, faziam o, o queijo, aqui elas, tinham lá, uma gamela, chamavam-lhe, uma gamela própria, lá comprava o coelho, não sei aonde, e, todos faziam, depois vendiam por aí, levavam à feira de zeda, e, e pronto, as pessoas aqui, nunca foram pobres, nunca, nunca passaram muita fome, não, não, os mais pobres, todos tinham a arma, quase todos tinham a arma, agora não, só há um período de tempo, para caçar, mas naquele tempo, caçava-se todos os dias, eles agarravam na arma, um dia iam para o lado, eu tinha iam para o outro, os mais pobres tinham pouco de, fazer na agricultura, então, aqui um preço monte de fora, e, até o nosso rio Sabor, também era, era muito, também dava muito peixe, não é? O barbo, o barbo, o barbo ia em rias, no verão, começava a falhar a água, e ficavam aqueles poços, e depois, até os acasamavam, havia um cássimo, que o arrancavam aí, e deitavam para lá, e os peixes morriam com aquilo, e um produto, chamava o limbude, olha, era um arbusto, que estava na terra, que havia muitos, que pela beira dos rimeiros, e depois tinham uma maçaroca, debaixo, com mais um milho, e então, eles amassavam, esmagavam aquilo, bem esmagado, e depois deitavam lá pelo poço, e morria tudo, grande e pequeno, morria tudo, pois caçavam, traziam o saco deles, mas comiam, mas olha, as pessoas também, parece que nunca ninguém morreu disso, e então, quando era no inverno, era com dinamite, dinamite, estavam nas minas, e depois, havia sempre quem comprasse, lá por fora, os emplitês não, mas por exemplo, os catapazes, lá arrancavam caixas de dinamite, depois vendíamos aqui pelas portas, e então, e um com dinamite, e pronto, mas infelizmente, aqui ainda, duas pessoas sem mãos, ainda temos aqui um, que ficou saído, tinha o dinamite, na mosquera, e o cigarro na boca, tirava o cigarro, chegava logo coisinho, tinha que largar logo, se algum se cuidava, mais um pouquinho, arrebentava a mão, e ficaram o semão doce, e quem deu o pessoal semão? E então, aqueles rebanhos, ovelhas, e canhonas, que é que navegaram, também eram os mais pobres, eram dos ricos, usavam-nos de meias, não é? Todos os cordeiros eram para um, a outra metade era para o outro, patrão, e assim, as pessoas lá viviam, as mulheres iam chá de salada, salada de marujo, salada de azedas, se fosse uma horta, que visse lá, qualquer coisa que lhe agradasse, também, também vinha, a fome, que nunca existiu, já tinha pedido, tinha talhas, agora já há muitas variedades, não é? Mas era mais a batata e bacalhau. O bacalhau, então, quando eu tive um comércio, eu tive sempre bacalhau, e outros comerciantes que havia aí, dois, já o tinham antes, mas havia em Macedo, havia o armazenista em Macedo, onde é que cria um bacalhau, e eu lá buscá-lo. Mais bonita? Sim. Olha, eu tenho orgulho intenso de presidente, porque é da pessoa que vem aqui de fora, e chega ali, aqui é largo, e que vem ali tanta coisa, tanta obra pública, tudo junto, ficam todos admirados, porque há aldeias, aqui é a escola, ali é a casa do povo, como a Bola é a lã, tem tudo disperso, longe do outro, e nós ali, num perímetro de cem metros, está ali tudo, tudo, e ficam todos admirados, como é que vocês conseguirem isso? Ou depois alguns lá respondem, e só estão por ali, olha, foi aquele homem, foi aquele homem que, todos criam casas aqui embaixo, mas ele não deixou construir aqui ninguém, só para cima, porque ele já tinha planeado fazer aqui estas obras, e portanto, o homem ser presidente, e ser louvado pelos da terra, e pelos de fora, é uma honra, e dá gosto, agora só é um, para é um, um, eu só tenho seis pessoas, cada terra, que não falam comigo, dois são duas namoradas, que nunca mais falaram comigo, e quatro são políticos, que se candidataram contra mim, e não ganharam, ou mais o resto, todas as pessoas são mesmo, os imigrantes, eu estiver aqui sentado, passam aí, todos vêm a cumprimentar-me, os imigrantes, e eu estou cá, passam todos por mim, toda a gente me cumprimenta, bom dia, boa tarde, uns vêm a me chamar um presidente, olha que o presidente, agora já não sei, e você acha, até daqui a muitos anos, agora já está uma hiata aprovada, para pôr o número, o nome, de uma rua, o meu nome. Quando é que costuma ser a festa aqui das aldeias? É sempre no segundo domingo de agosto, do senhor dos Amparados, que é o Santo Pereira, que se adora mais, e depois já é o São Francisco e o São Miguel, o patroeiro é o São Miguel, mas o senhor dos Amparados, não dos tempos, quando havia assim uma seca grande, aquilo das aldeias, ai, ponham lá os seus Amparados, na novena, a ver se chove, a ver se, ai, já está tudo seco, está tudo seco, e pronto, e os catamães, e o senhor dos Amparados, o padre, deve-se fazer uma novena aos seus Amparados, a ver se chove, e o padre lá fazia, e chovia sempre, e via, a altura, que via-se mesmo, que era uma alguinha de milagre, que mesmo lá para maio, os junhos, se é uma água tão caída, e ficou com muita fama no Santo, porque é, porque é a volta, olha, quando é que ponha o Santo Talha, chovia sempre, e pronto, e então fazem sempre os dias de festa, vem sempre, como uma banda das melhores cada por aqui, e assim, não é, se come na festa, matam-se vitelas, antes matavam-se 4, 5, 7, 8 vitelas, aí os comerciantes, e toda a gente comia vitela, outros corzeis, outros cabritos, agora já, já não é tanto, porque também já há outras variedades, não é? Ora, portanto, aqui ainda há duas cabradas, ainda há, já só há uma, mas ainda há uns rebanhos, de ovelhas, ainda se come uns corzeis, como, e pronto, agora a gente já vai nascer, esse supermercado, já lá tudo, para que não há pobreza, que não há pobreza.